Em um jogaço no Maracanã, o Vasco perde pra si mesmo. E agora depende de uma vitória simples pra classificar a final do Carioca. O jogo começou movimentado e em uma falha da zaga do Flamengo, Gabriel Peck abriu o placar. Mas destaque, eu acho que vai pra jogada partindo do lançamento lateral. O Barbieri vem trabalhando isso desde o jogo contra o River Plate, lá no início do ano. E pelo segundo jogo seguido, a gente conseguiu forçar o erro adversário pra marcar o gol. Depois disso, o Flamengo subiu de produção. Em um chute indefensável de Arrascaeta de fora da área, o Flamengo empatou. O jogo até ali tava disputado, mas depois do gol de empate ficou estranho. Muitos erros de passe e muita tentativa de lançamento. O Vasco levava perigo com lançamentos nas costas da zaga, sempre procurando Pedro Raul. Mas foi o Flamengo quem marcou o segundo gol. E uma falha de passe na saída de bola do capaço. Eu vi muita gente atacando o jogador. Mas honestamente, é um erro que é natural pra um time que sai jogando de dentro da área com a bola dominada. Já aconteceu com o Diniz, acontece na Europa. Esse tipo de falha acontece com um time que joga com a bola no pé e hoje, infelizmente, foi fatal. Não é por causa disso que o Vasco vai mudar o estilo da saída de bola. O tanto é que no segundo tempo saiu jogando exatamente igual em todas as jogadas. E não tomou outro gol. O segundo tempo, inclusive, que o Vasco começou melhor. Pressionava o Flamengo, levava perigo. E em um contra-ataque que encontrou Pedro Raul na esquerda, terminou com um gol de Alex Teixeira. Que apareceu bem entre os zagueiros pra finalizar depois de um belo cruzamento do nosso centroavante. Mas o grande problema no segundo tempo, pra mim, era o relaxamento dos homens de meio de campo do Vasco. Andrei Santos, Jair e Marlon Gomes subiam e demoravam muito pra recompor. Mas contra o Flamengo, às vezes, isso pode ser fatal. Foi justamente em uma jogada dessa que Figueiredo voltou afobado pra cobrir os buracos e acabou fazendo falta em Everton Ribeiro. Foi nessa bola parada que o Flamengo marcou o 3x2. A gente pode discutir se foi falha do Léo Jardim, que não saiu na bola. Mas, mais uma vez, a nossa defesa deixa um jogador alto completamente livre na área pra finalizar. Um problema que vem sendo menos frequente nos últimos jogos. Mas continua sendo um problema. Depois disso, o Vasco tentou pressionar. O Flamengo teve um jogador expulso já nos acréscimos. Mas, infelizmente, eu acho que não conseguimos nem levar perigo ao gol adversário por falta de calma dos nossos jogadores. Terminamos a partida de hoje com dois jogadores que subiram pro profissional nesse ano. E outros dois jogadores que voltaram de lesão apenas uma semana. Eu penso que o Vasco não fez um jogo ruim. Mas alguns erros não podem acontecer contra um time como o Flamengo, que tem o melhor elenco do país. O nosso trabalho ainda tá no início, mas a evolução é notável. E justamente por vermos essa evolução, que talvez o resultado de hoje tenha sido frustrante. O Vasco deixou alguns espaços que não vinha deixando nos últimos jogos. E não conseguiu finalizar algumas jogadas que seriam vitais pra uma possível vitória. Mas não tem nada perdido, torcedor. Como eu falei lá no início, precisamos de uma vitória simples no próximo jogo. E é justamente por isso que a gente precisa tratar as atuações dos nossos jogadores no jogo de hoje, como elas merecem ser tratadas. E não 8 ou 80. O Léo Jardim, por exemplo, podia ter saído na bola do terceiro gol. Mas se não fosse ele, talvez teríamos tomado outros dois gols. O Capasso falhou na saída de bola do segundo gol. Mas mais uma vez fez um jogo consistente e firme ali atrás. Além de ser apenas o terceiro jogo dele com os novos companheiros. Então eu acredito que sejam erros naturais de jogo grande. Hoje enfrentamos o atual campeão da Libertadores. E o nosso time ainda não chegou no seu auge, como o próprio Barbieri falou em entrevista recente. Só de ver o Vasco competir, torcedor, já me dá esperança. E depois do jogo de hoje, pra mim ficou claro que não tem nada perdido. Domingo tem a volta. E o Maracanã vai ferver com a nossa torcida. Que mesmo em minoria, deu mais um show no dia de hoje.